Bem-vindos de regresso ao Corsa à Quinta. Será o nosso último programa deste ano de 2021 e vamos recordar um acontecimento de há 30 anos. Há 30 anos, no dia de Natal de 1991, uma forma que não foi uma surpresa, mas uma forma algo surpreendente, o então secretário-geral do Partido Comunista da União Soviética, Mikhail Gorbachev, anunciou a dissolução da União Soviética. Na prática, a União Soviética, nessa altura, já não existia. Nos meses anteriores, pouco e pouco, os vários estados que a compunham tinham vindo a separar-se. Os bálticos, os estados do Cáucaso, todos eles tinham vindo a sair e, portanto, foi quase que uma formalidade, um processo que tinha se tornado irreversível, digamos assim, sobretudo a partir dos acontecimentos de agosto desse ano, quando um grupo de militares procurou dar um golpe de Estado, quando Gorbachev estava de férias na Crimeia e o grande protagonista da resistência a esse golpe de Estado foi, na altura, o líder da Federação Russa, Yeltsin, que emerge como o grande vencedor desse braço de ferro e Yeltsin era um rival de Gorbachev. A partir desse momento, a possibilidade de Gorbachev voltar a ser o senhor todo-poderoso da União Soviética praticamente desapareceu e o que restava de cimento ainda da União Soviética esburou-se até ao final do ano. Bem, isto foram os acontecimentos finais, os meses finais, mas antes disso houve todo um longo processo que começou muito antes, muitas pessoas consideram que começou basicamente com o acidente de Chernobyl e o que o acidente de Chernobyl tornou evidente sobre o mau funcionamento da União Soviética, da burocracia soviética. Mas, Jamgama, quando Gorbachev decide a abertura, a transparência, a glasnost e a perestroika, era previsível que em pouco tempo, foi um instantinho, uma deusa de anos, aquilo que era um império que parecia ser para mil anos desmoronasse daquela forma? Não, não era previsível e, sobretudo, não era previsível, na minha opinião, para o próprio Gorbachev. Sim, não era o plano dele. Abriu uma caixa de pandora. Ele tinha um programa ideal que era salvar o regime por uma reforma do regime por dentro, transformando num regime mais transparente, num regime mais baseado na lei e no direito e numa economia que pudesse abrir-se um pouco, desenvolver-se, porque todo esse universo atravessava um período mau. Por outro lado, tinha ideias sobre a forma como a União Soviética se devia relacionar com os países da Europa Central que tinham passado para a esfera soviética a seguir à Segunda Guerra Mundial. De certa maneira, ele concedeu-lhes uma certa liberdade de opção do ponto de vista da organização da sua política externa, o que levou aqueles um por um também se fossem afastando e seguindo processos internos próprios. Mas uma coisa era o Pacto de Varsovia, que é, digamos, a primeira coisa que cai. Depois restava uma segunda linha, a União Soviética em si mesma. A União Soviética que tinha sido também constituída em condições muito especiais depois da Primeira Guerra Mundial e com o advento do Partido Bolshevique na Revolução Russa. É uma construção que, no fundo, digamos, ocupa o espaço do antigo Império Russo. Não todo. Isso também é muito interessante. Não todo, mas quase todo. Não porque, se você observar numa carta geopolítica, a mancha que leva... Há duas coisas que ocorrem em simultâneo. É a Revolução Russa e uma guerra civil. E uma intervenção estrangeira. E a mancha de consolidação da Revolução Russa, que ocorre em São Petersburgo, é uma mancha de consolidação bastante pequena. Sim, nessa fase, claramente. Mas estou a falar... Mesmo dentro da própria Rússia-Rússia. Tem, até se pode dizer, alguma implantação inicial maior em cidades da Bielorrússia e da Ucrânia do que propriamente na Rússia-Rússia. E é uma mancha muito pequena. E é com a constituição do chamado Exército Vermelho e com Trotsky que esse espaço, ligando a capacidade mais efetiva do Exército Vermelho móvel com os grupos de revolucionários que tomam o poder nas várias cidades, que essa mancha se consolida. E é uma mancha muito pequena. E é uma mancha, territorialmente limitada, que vai ser atacadíssima. Vai ser atacadíssima por uma série de elementos da população e de grupos que não se reconhecem na Revolução Comunista, sejam eles grupos russos, grupos ucranianos, grupos bielorrusos e grupos envolventes da Rússia. E depois por uma intervenção militar estrangeira, que é uma intervenção fortíssima, que envolve desde a Ásia do leste, japoneses, americanos, até à parte toda ocidental, desde turcos, franceses, alemães, italianos, ingleses muito pelo norte. Portanto, os ingleses coordenam como uma grande operação a partir do norte da Rússia e chegam mesmo a avisar o cerco de São Petersburgo e chegam a estar bem lá perto. E, portanto, há esse início muito fraco. Estou a falar não desse início inicial, mas a partir do momento em que se dá a vitória da Guerra Civil. Porque, depois da vitória da Guerra Civil, inclusivamente os acordos de Bretsch-Litovsk, que cortavam um bocado a Rússia, são ultrapassados e os exércitos chegam à porta de Varsóvia, por exemplo. Quando se dá a vitória da Guerra Civil, ainda a vitória da Guerra Civil não representa o completamento da autoridade soviética em todo o território que vem a constituir a União Soviética. Porque a União Soviética, quando é constituída em 1922, a União Soviética é constituída por quem? Por uma república socialista de operários, soldados e camponeses russa, ucraniana, Bela-Rússia e por uma federação caucasiana, que é uma coisa que, à luz da história, podemos verificar que estava condenada a ter uma unidade duradoura, mas é assim. E depois só os outros espaços é que lentamente se vão consolidando. Porque temos que ver, na Revolução Bolchevique, não há, no início, na Revolução de São Petersburgo, não há uma noção de como organizar o Estado. É uma estrutura ad hoc que manda através do Partido Comunista e dá ordens. Mas depois há a criação de um sistema político, há uma certa constitucionalização com um governo de comissários do povo, articula-se o papel dos sindicatos com o papel também dessas estruturas ditas de base, os sovietes, e depois, evidentemente, com o Partido Comunista, com as informações, com a parte militar, a componente militar de toda essa estrutura. E depois é que se define um modelo de Estado. Exatamente. Uma espécie de modelo constitucional. E é quando se define esse modelo constitucional na Rússia, na Ucrânia e na Bela-Rússia e no Cáucaso, que, de certa forma, nascem as primeiras repúblicas soviéticas socialistas. E é a partir daí que depois, à medida que esse poder vai conquistando territorialmente outras áreas, que se vão constituindo novas unidades e que essas novas unidades passam a integrar a União Soviética, que no seu máximo tem 15 repúblicas, mas que no início só teve quatro. E antes destas quatro só tem uma, que é propriamente a da Rússia. A da Rússia, quando se constitui, ainda não controla todo o território da Rússia. Depois, como há uma confrontação na frente ocidental, os bós-ficos são, de certa forma, contemporizadores. Têm que ceder na frente ocidental. Então, o que é que cedem? Cedem a Finlândia, cedem os países bálticos, cedem uma parte da Bielorrusia, uma parte da Ucrânia à Polónia, cedem a Moldova à Moldávia, à Romênia, e fazem uns arranjos também com a Turquia a sul. Ou seja, eles admitem desanexar uma parte e depois definem, para conseguir cativar áreas que eram muito hostis à ideia comunista, na Ásia Central, no Cáucaso e em outras zonas, eles definem, digamos, uma União Soviética muito descentralizada, para que ela não fique, digamos, subjugada ao imperialismo russófilo. Mas tudo isto é o início. Depois vai tudo centralizar-se pelo partido, quando as coisas estão consolidadas, pelo aparelho repressivo, pela parte militar. Mas quando nasce, doutrinalmente, nesse período, o próprio Stalin é o comissário do povo para as nacionalidades e teoriza imenso sobre as nacionalidades, a autodeterminação das nacionalidades, a preservação dos seus direitos culturais e da sua identidade, a língua, etc. Portanto, há como que uma cedência em relação ao russó-eslavismo cede para incorporar esses outros espaços. Mas depois, é claro que a partir de um determinado momento, as coisas mudam para uma versão mais centralizada, mais russófilista, mais controlada pelo partido, pelos serviços secretos, e pelas forças de polícia e pela força militar. Sim. Mas quando chegamos aos anos 80, portanto, são os anos do fim, e quando o Gorbachev chega ao poder, esta arquitetura não dava os sinais de estar tão frágil como na prática estava, não é? Portanto, e isto depois acaba, como se diz, é primeiro, como o Jair Mugot estava a referir, primeiro há a desanexação, para assim dizer, dos países do Pacto de Varsóvia, há um sinal dado por Gorbachev que se esses países saírem da órbita soviética, se saírem da órbita soviética, não haverá novamente golpes de praga, intervenções soviéticas, como a de Praga, ou como a de Budapeste, portanto, em 56 e em 68, portanto, poderão seguir o seu caminho, e depois começam a haver eleições na própria União Soviética, os Estados começam a querer autonomizar-se. Eu acho que o fenómeno principal é evidente que houve ali uma pressão também muito grande dos Estados Unidos, quer dizer, e há ali um certo bluff, que se chamou Guerra das Estrelas, que foi um bluff, eu acho que é um bluff, quer dizer, fazer aquela ideia de garantir, digamos, a defesa global, um escudo global, é evidente que ninguém... Ainda hoje não está tecnologicamente... Ainda hoje não está e nunca não estará. Portanto, mas foi um... E que eu acho que isso assustou, de certo modo, os dirigentes soviéticos, não é? Assustou-os, foi a tal coisa dos armamentos, e numa primeira fase, e aliás que é aquela fase que eu... A seguir logo a Brezhnev, dos Andropovs, tudo isso, há uma tentativa de... É uma espécie de... É a segunda, a chamada Segunda Guerra Fria, não é? Com o Reagan. O Gorbachev fez uma coisa que eu acho que foi uma contradição nos termos, que foi tirar o medo à sociedade soviética. Porque a sociedade soviética é possível uma coisa. A leitura, isso é hoje como o politicamente correto, a leitura, por exemplo, da Constituição de Stalin de 1936, não estou em erro, é uma Constituição cheia de direitos, garantias e liberdades para toda a gente. Parecia uma daquelas Constituições feitas pelo professor Jorge Miranda, após Paulo Lopes, então, tudo... Agora, como toda a vida disse, quem se atrevesse a reclamar um desses direitos, normalmente a viúva já ia a caminho da Sibéria. Portanto, ninguém pedia esses direitos. O que o Gorbachev fez também, que eu acho que é muito importante, foi retirar, digamos, esse medo absoluto, enfim, claro, que não era bem já o mesmo medo do tempo do Stalin. Não há dúvida que a seguir ao Stalin o Gorbachev faz um acerto de gelo, faz uma certa... Enfim, não é bem uma liberalização, mas há aspectos de radicalidade punitiva nos campos que são, de certo modo, aliviados. Mas, de qualquer maneira, o medo permanece. É um medo diferente. Passa, sei lá, passou, por exemplo, a usar-se muito mais internar dissidentes em vez de os mandar para a morte ou para o Golag eram internados em coisas psiquiátricas, etc. Quer dizer, houve umas formas mais sofisticadas de repressão. Só que, quando Gorbachev, de facto, retira o medo, o sistema comunista não pode funcionar sem o medo, porque a declaração, as declarações legais, as constituições, os princípios, são uma utopia extraordinária. Portanto, quer dizer, as pessoas começassem a pedir aquilo, não é? O sistema partia-se todo, porque é um sistema intrinsecamente contraditório, não é? Portanto, depois, todavia, todo esse medo que tinha ficado, a memória do medo era muito importante, do tempo dos bolsos fixos, do tempo de Stalin, do tempo do terror, etc. Portanto, as pessoas, quando Gorbachev, de certo modo, retira isso, retira isso, retira isso em duas dimensões, retira isso, como aqui já dissemos, em relação da União Soviética, por exemplo, com os seus Estados satélites, não é? Nomeadamente, aliás, com grande tristeza e grande choque nos dirigentes comunistas dessa área, não é? Vários dirigentes comunistas dessa área queixam-se amargamente de que a União Soviética está a atrair o comunismo, etc. Mas não há dúvida. Gorbachev retira isso e isso leva, exatamente, numa primeira fase, ao abalar do próprio sistema soviético, da própria Pacto de Varsovia, etc. A seguir, passa-se o mesmo no interior e passa-se de duas formas. Passa-se na medida em que as repúblicas, lá está, é muito mais, constitucionalmente, era muito mais fácil a uma república da União Soviética sair da União do que, por exemplo, um Estado americano sair da União. O Estado americano, enfim, não tenho bem a certeza, mas os processos para um Estado sair da União são de processos legais, tem umas maiorias qualificadíssimas, etc. Na União Soviética havia algumas das repúblicas que bastava uma simples declaração de maioria dos parlamentos ou das assembleias locais para eles saírem. Portanto, a partir de um certo momento deles, internamente, em relação às pessoas, também se começou a dar isto, quer dizer, começou-se a dar essa exigência, as pessoas começavam a ver que havia determinados direitos, começavam a exercê-los, não lhes acontecia nada, porque de certo modo a república... No fim, é curioso, no fim, há uma tentativa, porque no fim eu penso que o próprio Gorbachev percebeu que o comunismo não funcionava sem essa violência e esse terror, e no fim também ainda tem... Aliás, o Gorbachev neste golpe de agosto a posição dele é um bocadinho ambígua, não é? Ele está na Crimeia, mas a posição dele é um bocado ambígua. Ele, ao princípio, nem sequer tem noção de... Ele é isolado, não é? Ele é isolado os próprios militares em Moscovo para o Concercal... E o sistema de inteligência, não é? O sistema de inteligência cercam-no, portanto, ele fica isolado, sem, digamos, sem acesso às alavancas do poder e quem decide o golpe não é ele, é só a pressaria em Moscovo. Uma das questões que tínhamos, grande tema de discussão, grande tema de debate, é até que ponto esta evolução teria sido possível sem Gorbachev. No fundo, a questão é a seguinte, há historiadores que defendem que se Gorbachev fosse, por exemplo, um filho de Alcastro que se agarrou ao poder até ao fim, aquilo nunca teria caído. Ou um Kimil Sung e a sua linhagem. Portanto, no fundo, se ele não tivesse querido reformar, a União Soviética continuaria a ser a União Soviética, ou pelo menos a Rússia Comunista continuaria a ser a Rússia Comunista. E que, portanto, as forças exteriores, a Guerra das Estrelas, que falou agora que o Jaime Nogueira e Pinto, o facto de ter perdido a competição económica, ou estar a perder a competição económica com o mundo ocidental e, particularmente, com os Estados capitalistas, não teriam influência. Portanto, aquilo continuaria fechado sobre si, a impover-se relativamente, a perder leverages sobre os países à volta, mas, se tivesse alguém com outras características, continuaria a ser o que sempre tinha sido. E que, portanto, o Gorbachev, de alguma forma, é instrumental. A sua abertura ele é, de facto, a pessoa que faz cair a União Soviética e não as forças exteriores, a Reagan, como às vezes se diz. Bom, havia também um certo cansaço geral naquele sistema e o cansaço geral naquele sistema também é o que está muito por trás. Primeiro, de um certo consentimento a que Gorbachev avance e, em segundo lugar, com uma não oposição ostensiva na fase inicial, a essas medidas que ele anuncia. Portanto, é uma espécie de reviviscência, um Krupshoff 2, com a destalinização. Porque, se vi, todo esse pessoal também quer continuar no poder e precisa de responder a exigências internas de insatisfação. A situação económica era má, a noção de que a China se está a desenvolver, que o Ocidente tem níveis de vida muitíssimo superiores. Isso também era algo do conhecimento dos próprios soviéticos. Também tinham as suas informações e também as analisavam. Havia no Ocidente, por exemplo, a noção de que havia uma superioridade soviética militar e eles provavelmente tinham a noção que isso não era tão verdadeiro como isso. se eles tinham o facto de mais tanques. Mas... Seguramente. 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 A menos que estivessem numa situação de esquizofrenia absoluta, o que também não é verdadeiro, por mais que um sistema o propicie. Depois de vir o desmantelamento da União Soviética é também uma tática dos que eram titulares do poder e que o querem conservar. E se repararem todos a chamar... O cisionismo das repúblicas miliéticas ficam os dirigentes. É uma resposta, digamos, de fachada nacionalista. Não em todos. Digamos, nos Bálticos não acontece exatamente isso. Mas começaram por ser. Começaram por ser. Mas depois, digamos, na Bielorrússia, na Ucrânia e então nos países da Ásia, nos países da Ásia... Estão lá todos. Estão lá todos ainda, não é? Sim. E na própria Rússia. Portanto, se quiser, foi um momento em que era preciso dar algo à opinião pública. E depois, também, com esta noção que temos que ter bem clara, esse fim da União Soviética, o fim do Partido Comunista da União Soviética e dos órgãos de poder da União Soviética, das instituições criadas pela União Soviética, não é liderado numa perspectiva, digamos, liberal-democrática. Não é liderado numa perspectiva de querer construir regimes, decalcar os regimes do Ocidente. É muito liderada por uma componente nacionalista, é liderada por uma componente reformista, em certos pontos, muito, muito escassa e limitada, é liderada por uma componente religiosa profunda que ressuscita a aliança com a Igreja Ortodoxa. e é liderada por uma oligarquia que não admite, por exemplo, desmantelar o sistema coletivista de economia a favor de uma economia liberal de mercado, mas sim a favor de uma economia oligárquica, que é uma economia, digamos, misto, empresas públicas, grupos de influência e grupos de interesses misturados com o poder político. Não diria em todos esses países, mas na Rússia, claramente, não é? Sim, mas em grande parte também dos outros. Sim, não diria em todos, porque alguns, enfim, apesar de tudo, nos bálticos, são países da União Europeia, têm que compreender outras regras. depois temos também que ver o seguinte, nessa transição, a situação da economia russa e das repúblicas que integravam a União Soviética veio a passar por há três anos de crise econômica gravíssima, quase de fome e de penúria. E depois também o Ocidente... Aliás, senhor, seriam fatais para ir ao decente depois, não é? Seriam fatais para ir ao decente e abriria um caminho a Putin. Sim, a União Europeia fica um pouco sem perspectiva dada a dimensão do problema. A União Europeia concentrou-se bem nos países da Europa Central que tinha a noção que podia vir a ligar a ela, mas não teve uma visão grandiosa sobre a Rússia. E os Estados Unidos, quando esboçam essa visão, também são... esboçam essa visão no sentido de querer pôr como prioridade o controle dos recursos naturais da Rússia em mão de companhias americanas. E isso leva a uma reação grande de, digamos, negação que acaba por suscitar uma espécie de neo-autoritarismo nacionalista de que Putin é o exemplo e a encarnação. não vamos privatizar completamente para o mercado porque não vamos pôr isto tudo na mão dos americanos. não vamos, digamos, manter o ateísmo militante porque a ortodoxia também nos serve aqui para dar alento à consolidação nacional. E depois, não vamos também fazer aqui um regime democrático, liberal, competitivo, porque não só não sabemos o que isso vai dar, como também porque não vemos protagonistas que reclamem uma posição muito firme nesse tabuleiro, não é? Não tiveram força os que havia também para se impor e, portanto, há uma reconstituição de um poder autoritário que não podemos considerar que seja o poder soviético, mas que é algo em que o Estado regressa. Isto é, a reação ao fim da União Soviética não é uma reação de, queremos liberdade liberal, é uma reação vamos buscar um Estado que nos está a faltar porque isto está a entrar numa grande desordem, isto não é capaz de assegurar condições mínimas de funcionamento e, portanto, há um neoprotacionismo que Putin explora bem. A bandeira, a força da Rússia, as paradas, um certo pescar a linha até de clichês da gadgetria soviética como símbolos de poder, uso do aparato militar para reconstituir o ego, a reconstituição de serviços de Estado, abertura de grande espaço para a Igreja Ortodoxa, recuperação simbólica de um certo quezarismo, a bandeira e lentamente um flerte com o paneslavismo com todas essas doutrinas que são doutrinas do século XIX e até de muito antes e uma ida para trás à constituição da nação russa precisamente ao Kivan Russo que é o momento da conversão dos russos, ucranianos, belorússios à Ortodoxia, o batismo na Crimeia, toda essa grande recuperação com grande força. Uma coisa muito simbólica é que é a reconstrução de uma das maiores igrejas. Seguramente, não sei se fazem em pequeno e vedo isso, mas olha, o farto tem-me de rezar pela conversão da Rússia. A Rússia também. A Rússia não precisava de ser convertida porque já estava muito religiosa. Então, já estava porque não pode também impor aquilo lá no povo aquilo tinha uma fachada comunista, mas depois aquilo continuava tudo. E houve templos, nomeadamente há um templo em São Petersburgo ligado à parte dos navegadores e marinheiros e pescadores que nunca conseguiram fechar. Houve muitos outros que foram fechados e o grande templo de Moscou é destruído e depois é reconstruído. Mas o grande templo de Moscou é reconstruído pelo Iáto, sim. E havia uma coisa que era aquela famosa Liga dos Sem-Deus que eram os tais ateus militantes que o Stalin, acho que em 41, depois da invasão alemã e quando foi preciso exatamente ir buscar a Santa Rússia e a Igreja Ortodoxa liquidou os tipos todos, quer dizer, essa Liga dos Sem-Deus foram todos à maneira do Stalin, foram todos liquidados. aquela linha mais inteligente que foi a da colaboração ativa do KPRGB com a Igreja Ortodoxa. Sim, que ainda hoje, aliás, a ligação entre a Igreja Ortodoxa e o Estado Russo sempre foi muito íntima. o verdadeiro Estado Russo para os teóricos profundos do russismo autêntico é um Estado total, espiritual, em que a Ortodoxia é o enquadramento superior de todo o pensamento e de toda a organização social. E os grandes pensadores russos conservadores ou nacionais conservadores do século XIX, mesmo, por exemplo, aqueles mais místicos como o Berda EF, etc., toda essa gente é simultaneamente nacionalista e religiosa e o Yeltsin, o Yeltsin, o Putin, ano passado, introduziu na Constituição, se eu estou encerrando, sim, ano passado, o nome de Deus na Constituição e a definição do casamento como só entre um homem e uma mulher. Quer dizer, portanto, coisas que hoje revoltariam muita gente aqui na chamada União Europeia. Mas voltando ao Gorbatschov, que é o conhecimento de há 30 anos. O nome de Deus na Constituição até foi algo proibido pelo próprio Salvador em Portugal. Sim, sim. Proibido não, não foi admitido. Não foi proibido. Não foi proibido. Foi admitido. O resultado é... Muito efetivo. No dia seguinte, dia 26 de dezembro, o Jornal que trabalhava na altura, que era o público, que estava praticamente no seu primeiro ano, faz uma capa que ficou muito conhecida porque era só uma fotografia do Gorbatschov, uma fotografia muito famosa, com a sua famosa mancha na cabeça, e que dizia apenas Obrigado, Gorbatschov. Essa capa ainda hoje, há pessoas que a discutem e discutem o Obrigado, Obrigado, Gorbatschov. José Nogueira Pinto, Obrigado, Gorbatschov. Eu penso que o Gorbatschov, como aqui estávamos a dizer, teve efeitos perversos. Ele não queria de facto, Gorbatschov não era propriamente um democrata liberal, e tinha sobretudo um problema. Há um problema também, é muito interessante, eu por acaso gosto de fazer este paralelo, porque acho que é um paralelo interessante. Os regimes que são, enfim, totalitários, ou para-totalitários, ou absolutos, ou bastante, que requerem uma determinada violência, caem normalmente quando os homens que estão à frente deles não são pessoas assim. tivemos a França absolutista, com o Luís XVI, se a gente estudar, ler com atenção toda a crónica da Revolução Francesa, percebe que o Luís XVI era um homem bom, mas coitado, era um homem bom que não tomava decisões, quando os deputados lá, reunidos na sala do jogo da pela, lhe disseram que estavam ali pela vontade do povo e só saiam pela força das baionetas, qualquer pirano médio, qualquer autoritário médio, fazia os mesmos saídos pela força das baionetas do Luís XVI, não fez. Portanto, todo o comportamento dele é um comportamento que quase que daria para funcionar num sistema constitucional ou liberal, mas que um sistema absoluto não funciona assim. O Czar Nicolau II também é uma pessoa desse estilo. E o Gorbachev, enfim, também parece que não era propriamente um homem para governar aquele tipo. E depois há aqui uma coisa que eu acho que é muito importante. É que, de facto, a Rússia, pela sua própria extensão, pela composição, enfim, da sua população, por tudo isso, de facto, requer um determinado tipo de autoridade. E, portanto, tenho fortíssimas dúvidas se um sistema democrático-liberal exatamente parecido com os ocidentais ou com os anglo-saxónicos, que os americanos tiveram a seguir exatamente à queda, tiveram, enviaram assim vários missionários, aquelas fundações americanas, enviaram várias equipes de uma espécie de missionários para ensinar a democracia aos soviéticos, como também fazem para a África, etc. Ora, isto também penso que foi muito ressentido pelos russos, não é? Os russos passaram de soviéticos a russos, mas há ali sempre, mesmo durante o Estado Soviético, houve sempre ali uma componente velha-rússia forte que o Estalino muito habilmente soube, enfim, aproveitar, não é? e que lá está de certo modo o discurso do Gorbachev, que era um discurso que pretendia ser um discurso de tipo tecnocrático, liberal, com... Aliás, é muito interessante que depois da União Soviética cair, toda a gente dizia que estava-se mesmo a ver que ia cair, mas de facto, ninguém. É uma coisa que é muito importante e interessante também vermos, é que daqueles milhares de estudos futurológicos das grandes fundações, das SIAs, dos organismos de inteligência, dos grandes bancos, etc., davam, aquelas previsões ao ano 2000, davam à União Soviética de pedra e cal sempre. Primeiro, eu penso que a primeira pessoa que teve de facto um livro escrito em 76, ou seja, 15 anos antes destes acontecimentos, muito bem feito, foi Emmanuel Todd, aquele livro chamado Lachete Finale, onde ele explicava, e muito bem, através de uma série de indícios, por exemplo, sobre o alcoolismo da população, sobre a taxa de suicídios, ele dizia isto é uma sociedade doente, é uma sociedade que está profundamente doente. E de facto, foi aí. Hélène Carré de Ancouce fez também aquele livro L'Ampire et Clâté, que era mais sobre o aspecto da separação, nomeadamente, daquelas repúblicas caucasianas, mas fora disso, toda a gente achava que aquilo estava para durar, não é? Enfim, a partir de 87, 88, a partir de Chernobyl, a partir daquelas medidas do Gorbachev, é evidente que se começou a ver, e aliás, a senhora Thatcher fez... fez aquela boa relação com... mas ela diz I trust this man, porque ela acha que ele vai dar cabo do sistema soviético, eu acho que quando ela diz isso, é um bocadinho nesse sentido, quer dizer, ele vai dar... Porque ela sabia, os serviços ingleses, nesse aspecto, eram muito bons e estavam com... Diagnosticaram um bocadinho desde o princípio isso, quer dizer, este sistema não aguenta este tipo de reformas. Já me gama, só telegraficamente, estamos mesmo no fim, obrigado, a ver o Gorbachev. Ele deu um pontapé de saída, não sabendo porventura as consequências do que fazia e depois quando tenta agarrar com a criação da comunidade de Estados Independentes para substituir em novos moldes a União Soviética, tudo isso é um processo que já não é controlável. Mas na altura o Ocidente fixa-se muito e precisa de muito de Gorbachev ainda porque há o problema de o que vai acontecer às armas nucleares, desde a União Soviética que estão na Biela-Rússia, na Ucrânia e no caso a questão. E então a necessidade de ter um interruptor leva a fixar um pouco na Rússia um papel internacional substitutivo da União Soviética e uma sucessão da União Soviética a favor da Rússia, o que não deixa de levantar atritos com algumas dessas repúblicas que se sentiram lesadas nessa conversão de papéis. agora final da União Soviética nostalgia da União Soviética na Rússia eu não diria que isso exista mas existe a nostalgia de reconstituir um espaço russo Rússia Belorússia Ucrânia e considerando isso a entidade core do mundo eslavo e do destino espiritual da Rússia deixar sair os países bálticos os países da Ásia Central os países do Cáucaso é uma coisa no fundo foram colónias ou foram países subjugados agora esse núcleo é um núcleo em relação ao qual os russos têm muita dificuldade primeiro porque a Rússia nasceu lá de alguma forma depois porque há aquela ideia da profundidade estratégica a resistência aos mongóis é toda feita aí depois a resistência aos próprios polacos e aos polacos e aos austríacos isto é a resistência da ortodoxia ao catolicismo portanto há aí um forte poder que hoje se vê a flora através de vários autores e influencia também toda esta gesticulação de Putin Terminamos mais um Conversas à Quinta o último deste ano de 2021 regressamos na primeira semana de 2022